No campinho tá tudo trecho, tá mó par não tem estresse No fubá tá tudo trecho, tá mó par não tem estresse Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB No campinho e no fubá agora o certo prevalece Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim No campinho tá tudo trecho, tá mó par não tem estresse No fubá tá tudo trecho, tá mó par não tem estresse Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB No campinho e no fubá agora o certo prevalece Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Vem sarrar na R que a gente pegou do FEB Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Esse, 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 esse é o Dois Pé do D.B. Divulga jogador Vem sarra pra esquerda, sarra pra esquerda, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim